É uma homenagem a nossa guarda civil municipal, o amigo Levi e o Felipe Almeida. Eu vou fazer a onda na sua rua, pra proteger toda a sua família. Pegar os malas que estão escondidos ali na esquina. Entra em contato com a CCO, te pede talão para aquele momento. Se for preciso pra pedir apoio em deslocamento. Eu sou o guarda formado, te peguei na mão grande. Eu sou o guarda formado e só penso em patrulha a todo instante. Quero sair daqui, um bom guarda formado, com meu cinturão, atofa e armado. Pra fazer patrulha para todo lado. Eu sou o guarda formado, te peguei na mão grande. Eu sou o guarda formado e só penso em patrulha a todo instante. Valeu galera!